Imagine um ponto no cosmos tão incrivelmente brilhante que desafia tudo o que pensamos saber sobre o universo. Este fenômeno, conhecido como J0509-4351, é um buraco negro rodeado pelo mais espetacular disco de matéria já observado. Mas como foi possível observar esse super buraco negro? Descubra neste vídeo. Olá, entusiastas do cosmos. Estamos prestes a mergulhar em uma descoberta que vai redefinir nossa compreensão do universo. Preparem-se para uma viagem fascinante através das estrelas e além. Hoje, vamos explorar uma revelação recente que desafia as fronteiras do conhecimento humano. O que é essa nova descoberta dos cientistas? Basicamente, trata-se de um super buraco negro que ao longo dos bilhões de anos, tornou-se algo fora do comum, e só agora foi possível observá-lo do nosso planeta. Vamos procurar entender um pouco mais sobre esse fenômeno do cosmo. Os buracos negros crescem rapidamente ao atrair estrelas e nuvens de gás de suas órbitas estáveis, arrastando-os para um anel de material em órbita conhecido como disco de acreção. Uma vez no disco, o material raramente escapa, servindo como reserva para o buraco negro. Basicamente, servindo como combustível. O atrito entre as partículas no disco gera calor, e conforme mais material se acumula, o brilho resultante pode ofuscar milhares de galáxias, revelando o frenesi de alimentação do buraco negro para observadores na Terra, mesmo a distâncias superiores a 12 bilhões de anos-luz. Elas se movem 100 mil quilômetros por segundo. Em um segundo, elas se movem tão longe quanto a Terra se move em uma hora. Ele foi descoberto através de um extenso levantamento astronômico do céu, um verdadeiro marco na exploração do universo. O disco, em torno do J05094351, tem um diâmetro que ultrapassa 7 anos-luz. Uma verdadeira maravilha do cosmos. Para colocar em perspectiva, isso é mais de uma vez e meia a distância entre o nosso Sol e a estrela mais próxima. Alpha Centauri. E aqui está algo ainda mais fascinante. A luz desse fenômeno viaja através do espaço por mais de 12 bilhões de anos-luz para alcançar nossos telescópios aqui na Terra. Isso é uma distância absurda, exploradores. Esse super buraco negro provavelmente já parou de crescer há muitos bilhões de anos. Mas devido à distância, só agora foi possível avistá-lo da Terra. Agora, você deve estar se perguntando como esse fenômeno foi detectado, certo? Bem, foi avistado por um dos mais avançados satélites espaciais em órbita. Uma verdadeira proeza da tecnologia moderna. A potência do objeto, conhecido como J0509-4351, foi confirmada a partir de observações do telescópio VLT, Very Large Telescope, no Chile. O que os cientistas dizem sobre esse super buraco negro brilhante, trata-se de um quasar. O núcleo brilhante de uma galáxia alimentada por um buraco negro gigantesco com cerca de 17 bilhões de vezes a massa do nosso Sol. Em artigo publicado na revista científica Nature Astronomy, os cientistas afirmam que o buraco negro tem um apetite voraz, consumindo massa equivalente a um Sol todos os dias. Vocês têm noção do que é isso, exploradores? Simplesmente, ele devora um Sol por dia. Absurdo o poder desse super buraco negro. Atenção, exploradores, esse fenômeno não foi descoberto só agora. Na verdade, o J0509-4351 já havia sido registrado há muitos anos, mas sua verdadeira glória só foi reconhecida agora. Na época, não foi dado a devida importância a esse fenômeno cósmico. É uma surpresa que tenha permanecido desconhecido até hoje, quando já conhecemos cerca de um milhão de quasares menos impressionantes. Ele estava literalmente bem debaixo do nosso nariz até agora. O termo quasar é usado para descrever uma galáxia com um núcleo muito ativo e energético. E os cientistas por trás dessa descoberta revolucionária? Eles são um grupo dedicado de pesquisadores, cujo trabalho árduo e determinação nos trouxeram essa incrível revelação. Os detalhes desta descoberta são simplesmente surpreendentes. É como se estivéssemos testemunhando um farol cósmico, iluminando os mistérios do universo em que habitamos. À medida que continuamos a explorar os segredos do cosmos, somos lembrados da imensidão e da complexidade do universo que nos cerca. Essa descoberta é apenas o começo de uma jornada emocionante em direção ao desconhecido. Quem sabe que outras maravilhas cósmicas aguardam nossa descoberta? Deixe suas reflexões nos comentários abaixo e junte-se a nós nesta exploração interminável dos mistérios do universo. Não se esqueça de se inscrever para mais conteúdo emocionante e compartilhe este vídeo com seus amigos, que também anseiam por desvendar os segredos do cosmos. Até a próxima, exploradores do espaço.